Olá, eu sou o Davi Felipe, do time de comunicação do BB Private. E esse é o Expresso, com dicas culturais, tendências de comportamento, consumo e bem-estar. Desbravar novos lugares ou revisitar velhos conhecidos. A dúvida pode surgir toda vez que você pensa num novo destino de viagem, seja para um breve fim de semana ou para aquelas férias planejadas com antecedência. Viajar sempre é um bom investimento. Sobre isso, não há questionamentos. Hoje apresentamos algumas dicas para te ajudar a pensar num novo roteiro ou decidir por matar a saudade daquele lugar do qual preserva as melhores memórias. Que tal conhecer as melhores atrações do mundo? Hoje trazemos um Top 5 das melhores atrações do mundo. E um bônus, fica até o final que eu já te conto. Nossas sugestões incluem desde monumentos arquitetônicos e históricos até lugares cheios de belezas naturais. Inclusive, no Brasil. Em quinto lugar, Crystal Caves, nas Ilhas Caimã. Além das conhecidas praias, as Ilhas Caimã guardam uma joia geológica chamada Crystal Caves. Abertas para turismo há pouco tempo, as grutas têm formações deslumbrantes de calcário que vão deixar todo amante de natureza encantado. Em quarto lugar, a Basílica da Sagrada Família, em Barcelona. O símbolo da charmosa Barcelona começou a ser construído no século XIX e segue até hoje em obras. O arquiteto Antony Gaudí esteve à frente da construção suntuosa, rica em detalhes, até o fim da vida. Não é à toa que está entre os destaques da arquitetura mundial. Em terceiro lugar, a Casa de Anne Frank. A Casa de Anne Frank é um dos museus mais visitados em Amsterdã, na Holanda. Construído em volta do pequeno lugar onde a jovem e sua família se esconderam dos nazistas e onde ela escreveu seu famoso diário. Para conseguir visitar o lugar, é preciso comprar os ingressos com bastante antecedência, em razão da alta procura dos viajantes. Vale se programar para conhecer este lugar histórico. Em segundo lugar, a Torre Eiffel, em Paris. O monumento é um dos mais visitados do mundo. Planejada para o centenário da Revolução Francesa, a Torre Eiffel tem 330 metros de altura e 7,3 mil toneladas de ferro. A imponente obra arquitetônica, criada pelo engenheiro Gustave Eiffel, foi inaugurada em 31 de março de 1889 e até hoje causa comoção entre os turistas. Esse é um dos lugares que certamente são alvo de revisitações para uma nova foto. Em primeiro lugar, ficou o Empire State Building, em Nova York, nos Estados Unidos. O imponente Empire State Building é um cenário famoso nos cinemas. O edifício já foi considerado por algumas décadas como o mais alto do mundo, com seus 370 metros de altura. Atualmente, continua sendo um ponto de parada imperdível para quem quer admirar Nova York de um novo ângulo. E o próximo bônus vai para o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Com seus 30 metros de altura e 8 metros de pedestal, o lugar icônico foi inaugurado em 1931 e fica localizado no alto do Morro do Corcovado, com 710 metros de altura. E em meio à maior floresta urbana do mundo, a Floresta da Tijuca. Quem for para o Rio de Janeiro já sabe que tem um lugar maravilhoso para visitar. Imperdível! Paisagens incríveis e, claro, você vai ficar boquiaberto com a natureza. Essa foi mais uma edição do Expresso. E se você quiser conhecer outros materiais produzidos por nossos premiados e especialistas, acesse o nosso hub de conteúdos, o BB Private Lounge. O endereço está aparecendo aqui na tela. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!